Amigo, que ironia desta vida Você chora na avenida Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você E aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende E diz que pancada de amor não dói Eu bato forte em você E aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende E diz que pancada de amor não dói Meu surdo, parece absurdo Mas você me escuta bem mais Que os amigos lá do bar Não deixa que a dor mais me machuque Pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto E começo a cantar Meu surdo, um batu forte no seu coro Só escuto este teu choro Que os aplausos vêm pra consolar Amigo, que ironia desta vida Você chora na avenida Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você E aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende E diz que pancada de amor não dói Eu bato forte em você E aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende E diz que pancada de amor não dói Meu surdo, velho amigo e companheiro Da avenida e de terreiro De rodas, de samba e de solidão Não deixe que eu vencido de cansaço Me descuide desse abraço E desfaço o compasso do meu coração Amigo, que ironia desta vida Você chora na avenida Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você E aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende E diz que pancada de amor não dói Eu bato forte em você E aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende E diz que pancada de amor não dói Eu bato forte em você E aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende E diz que pancada de amor não dói Mas você me entende E diz que pancada de amor não dói Eu bato forte em você E aqui dentro do peito uma dor me destrói Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói